Olá bem vindo ao nosso canal projetos de decoração e no vídeo de hoje vamos falar sobre cores para façadas de casas e escolher as cores certas para a façada da sua casa é super importante elas têm o poder de transformar um lar simples em um lugar cheio de personalidade e vida e na hora de decidir é legal considerar o estilo da arquitetura da casa onde ela está localizada e também a sua própria personalidade afinal as cores escolhidas vão refletir quem você é e deixar a façada ainda mais especial e você pode optar por cores neutras e elegantes como branco beijo e cinza ou ir para tons vibrantes e ousados que vão dar um toque de energia ao seu lar outra ideia legal é trabalhar com paletas de cores equilibradas combinando tons que se complementam e no vídeo de hoje trouxemos algumas ideias de cores para façadas de casas para te inspirar a criar um exterior único e encantador e se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdo sobre decoração e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.